Uma das principais e mais movimentadas ruas do Centro Urbano de Teresópolis, a Tenente Luiz Meireles, recebeu durante a quarta-feira serviços de manutenção para garantir o bom funcionamento da iluminação pública. Muito utilizada, a rua dá acesso a sete bairros, Várzea, São Pedro, Bom Retiro, Tijuca, Jardim Meldon, Meldon e Vale da Revolta. Auxiliados por um caminhão equipado com cesto aéreo, funcionários da Secretaria de Serviços Públicos realizaram reparos em toda a extensão da via. Entre os serviços estão as trocas de relé, fotocélula, reator e lâmpadas queimadas. A população também pode acionar o serviço de manutenção através da ouvidoria que funciona no Centro Administrativo, Antigo Fórum da Cidade, na Várzea, ou pelos telefones 2742 5074 e 3643 2690, das 9 às 17 horas. Antigo Fórum da Cidade, na Várzea, ou pelos telefones